Opa, tudo bem? Nessa série sobre truques e curiosidades aqui, eu queria desenvolver um projeto. Estou com uma ideia de um software na cabeça que vai usar algumas coisas curiosas aqui do Linux e que eu acho que vai ser interessante a gente desenvolver. Boa parte dele Python puro, mas algumas ferramentas do Linux aqui que você vai ver também, bem interessantes. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. A ideia é desenvolver um software para controlar snippets, snippets de código e de texto, de maneira geral. Eu vou chamar de Sniper, que é o cara que cuida de snips. Trechos, pedaços ali. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um arquivo chamado Sniper. Sniper. E aí, a primeira coisa interessante que você tem que saber é que o arquivo pode começar com esse trecho de código aqui. O pessoal chama vulgarmente de Shebang, seguido de um caminho aqui, de um executável. Então, ao fazer isso aqui, olha só, eu estou dizendo que esse arquivo tem que ser executado pelo Python. Esse arquivo vai ser executado pelo Python e aqui eu vou fazer, sei lá, print. Um, dois, três. Dessa maneira. Vou tornar esse arquivo executável e se eu executar esse cara, ele vai imprimir um, dois, três ali. Se eu colocar esse arquivo em algum lugar que esteja no meu pé, então vou colocar ele dentro da minha pasta BIM. Minha pasta BIM está no pé. Opa, vou ver o arquivo para a pasta BIM, desse jeito. Agora eu posso executar Sniper. E meu arquivo executado, ele virou um comando, como se fosse um comando do meu sistema operacional. Vou pegar esse arquivo aqui e vou dentro dele usar um módulo do Python, do Python. É... Pyput. Aliás, vamos assim, ó. Pyput. Import. Keyboard. Agora a gente vai... Não, é... Pyput. Keyboard, né? Acho que vai ser melhor importar diretamente o controller. Quer ver? Pyput. Controller. Isso aí. Agora a gente vai criar aqui um objeto. Pyput. É um novo controller. E aí, vamos ver a documentação, que eu não lembro como é que usa esse negócio, não. Vou puxar a janela pra cá. Pyput. Esse cara aqui. Controlando o mouse. Pyput. Controlando o teclado. E aqui tem um Type. Keyboard.Type. Que é o que a gente precisa pra começar. Keyboard.Type. Hello, Sniper. Desse jeito aqui. Então, se eu só executar o Sniper aqui... Ele vai digitar aqui. Digitou pra mim, tá vendo? Hello, Sniper. Ok? Então, eu vou abrir aqui um editor de código. Eu vou abrir aqui. A gente corta o texto. Pra gente poder fazer teste. Puxa a janela pra cá. E aqui vamos fazer assim, olha só. Sleep. Três segundos. Sniper. Ok? Vou colocar o cursor aqui. Três segundos depois. Hello, Sniper. Beleza? Então, aqui eu já tenho uma maneira... Uma maneira simples, tá? De eu fazer o meu gerenciador de snippets e inserir texto. Colocar coisas ali no... No programa que eu estiver usando. Aqui estou usando o cache. Pode estar em qualquer lugar aqui. A ideia é executar o gerenciador de snippets e ele inserir o texto pra mim ali. Esse é o primeiro passo. No próximo vídeo, a gente vai colocar esse gerenciador de snippets pra ler o que você digitou antes, pra eu poder saber que snippet inserir, né? Então, a ideia é que eu vou vir aqui digitar alguma coisa aqui, tipo... Hello. Vou apertar uma tecla de atalho. Ele vai selecionar a última palavra e com base nisso ele vai saber que snippet colocar, tá? Pra eu fazer isso, eu preciso colocar aqui um atalho de teclado. Então, vamos configurar aqui no KDE. Vou abrir aqui configurações do sistema. Teclado. Atalhos personalizados. E vamos criar um atalho novo. E aí, isto aqui é pro KDE, né? Se você estiver usando outro desktop environment aí, o atalho de teclado vai ser um jeito diferente de fazer. Então, eu vou criar um atalho aqui chamado Sniper, cuja ação é executar o comando Sniper. Sniper. E pra ativar, aqui eu vou apertar CTRL barra. Vou aplicar. Então, agora eu tô aqui no KDE. Vou apertar CTRL barra. E ele digitou Hello Sniper, tá? Então, a ideia aqui, a usabilidade que eu vou ter vai ser, eu tô aqui no meio do meu código e quero colocar, por exemplo, o meu e-mail. Então, eu vou fazer assim. E-mail. E-mail. E. Escrevo o e-mail e CTRL barra. E aí ele vai selecionar aqui e fazer com base no que eu selecionei. Vai encontrar o que tem que ser inserido, tá? Então, já fizemos um jeito de eu simplesmente apertar CTRL barra e executar o meu programa e o meu programa inserir coisas aqui com muito pouco código. Três linhas de código, por enquanto. Só um import ali e colocamos o programa no lugar certo, beleza? É isso aí. No próximo vídeo a gente vai, de fato, fazer inserir snippets aqui. Valeu!